A CIDADE NO BRASIL A Engenharia de Produção cuida do planejamento e controle da cadeia produtiva. Já a Engenharia Elétrica desenvolve competências para automação, geração, transmissão e distribuição de energia. E a Engenharia Química é para quem está afim de pesquisar novos processos industriais e ajudar na preservação do meio ambiente. Achou muita coisa? Tem mais! Você estuda em laboratórios de alta tecnologia, infraestrutura de ponta e com professores mestres e doutores. Vem fazer a sua história na Engenharia. Clique aqui nesse botão e se inscreva.